Lost Belt 6 está chegando e todo mundo está maluco para saber que em diabo será o Grand Saber. E não. Para, Musashi. Você já tomou tempo demais de tela. Tô brincando. Tô brincando. Nós te amamos, Musashi. Vem pra mim no Summer 4, por favor. Fala, mestres e mestras da Chaldeia BR. Meu nome é Kay, e vamos ver quem é o mais rápido a ser o Grand Saber entre os mais comentados hoje em dia na comunidade de Fate. Primeiro, vamos entender como a invocação de um Grand Servant é feita. Se você pensou que um mestre invoca, pensou errado. Os Grands que invocamos na Chaldeia perdem o seu posto a se aliar à Chaldeia. Esta ação não significa remoção imediata do Centro Graf de Grand Servant, Então, eles não perderão seu poder até realizarem ações que usem seu poder. Eles serão deixados como um Centro Graf de Servo Normal, uma vez que tenha sido totalmente utilizado. Pra quem não sabe, Centro Graf é o núcleo do Servo. Basicamente, o que determina a força do mesmo. É o processador, que contém os dados do Servo. Bom, se nenhum mestre o invoca, quem faz então? Os Grand Servants não são invocados nem por Gaia ou a Laia em específico, e sim o que originou os dois, o mundo. Este, através do ritual, Invocação de Espírito Heroico, ou ritual, Heroic Spirit Summon em inglês, Este invoca sete grandes servos com o objetivo de derrotar uma ameaça à raça humana ou ao planeta. Sim, uma besta. Mas que aí, cara? Em Salomão, velho. E o Goetia? Mano, o Counter Force mandou vários servos que conhecemos durante a jornada, mas não enviou um Grand Servant sequer? Isso é quase verdade. Se o Romani não estivesse lá. No final, só fomos capazes de derrotar o Goetia, pois Salomão era o atual Grand Caster, que se sacrificou para podermos derrotar a besta 1. Logo, a Counter Force não precisava fazer nada, só esperar pelo único Grand capaz de lidar com o Goetia. Mas e o Merlin? Ele não era o Grand Caster? Então, existem vários candidatos a serem Grand Servants, para cada classe. Porém, o mais adequado para a situação é escolhido pelo mundo e invocado ali. No caso do Merlin, Babilônia era a melhor opção, enquanto em Salomão, Merlin era basicamente inútil. Hoje, o Merlin ocupa o lugar, pois o fantasma nobre de Salomão, a Arth Nova, removeu a si mesmo do trono dos heróis. Um fato curioso é que o Merlin é o único Grand conhecido que pode ser invocado. Os outros todos foram removidos por darem auxílio à Chaldeia, e não sabemos quem o mundo pode substituí-lo em tal ocasião. Outra curiosidade é que o King Hassan é o único que pode preencher o cargo de Grand Assassin, e hoje, tal lugar está vazio, pois o mesmo abdicou-se para ajudar a Chaldeia em Babilônia, como vários outros mostrados em tela aí. Agora, vamos olhar para a condição para um servo ser um Grand Servant. Primeiro, ele precisa ter habilidades e também peculiaridades de alto nível que os colocam no topo entre os servos de sua classe. Exemplo, Merlin e Salomão são candidatos pela vaga exigir um alto nível de caravidência, e é isso que o Grand Caster deve possuir no mínimo, obrigatoriamente. Ponto 2, ele precisa ser o mais adequado para enfrentar tal ameaça no momento como já foi mencionado anteriormente. Bom, agora que já falamos sobre como funciona o sistema de Grand Servants, podemos deduzir quem são os mais apropriados para a vaga de Grand Saber em Lost Belt 6. Merlin e Salomão são magos únicos com clarevidências além dos limites, o que os qualificam. Já Saber, a espada, representa o poder, o símbolo da honra, do ataque e da defesa. Com tudo isso explicado até agora, chegamos a duas possibilidades. Os portadores da espada sagrada mais forte do mundo, Arthur Pendragon. Arthur e Proto-Arthur? Mas por que? Não deveria ser um só? Ó, como disse, existem vários candidatos e o mundo escolhe de acordo com a necessidade daquele momento. E por que os portadores da Excalibur? Como citei, os Grand Servants são invocados com o único objetivo de defender a Terra, tanto a humanidade quanto o planeta. E adivinha? A espada sagrada Excalibur foi forjada pelo próprio planeta como um dos últimos recursos de defesa da Terra, passada para as fadas e brevemente entregue ao rei Arthur e retornada para as fadas pelo mesmo. Os únicos capazes de deportar a verdadeira Excalibur são Arthur Pendragon e Merlin, sendo apenas Arthur capaz de dançar seu verdadeiro nome. Outro ponto é que a espada apenas pode liberar seu máximo poder diante a uma ameaça externa ao planeta, como já aconteceu há 12 mil anos antes de Cristo com a invasão de Velber II, ou Cepha, seu verdadeiro nome. É descrito que um portador da Excalibur usou o poder máximo da espada para derrotá-la. Velber II derrotou até mesmo deuses, pois neste ano se vivia a Era dos Deuses, e ela estava em um patamar de crescimento em que podia destruir o planeta Terra inteiro. Para você ter ideia, Cepha absorvia energia mágica, até mesmo ataques físicos, bufados com a Mana Burst, e transformava isso em força para si. No jogo Fate Textila, a Moon Cell estava reproduzindo os exatos momentos de 12 mil anos atrás, antes de Cristo, e o portador que a Moon Cell chamou foi Arthur Pendragon. Não se tem mais provas de outro portador além da Arturia, mas com os dados que temos vemos que a espada foi usada em máximo potencial duas vezes na linha temporal de Fate Textila. Sim, pessoas, essa espada é mais forte que Numa Aelis, perdendo apenas para Numa Aelis devido à restrição de seu poder, uma vez que essa arma tem poder de fogo para destruir um planeta. Vale lembrar que tanto a espada da Arturia quanto do Proton possuem o mesmo nível de força, e ambas também têm 13 selos, sendo a Arturia capaz de liberar permanentemente os selos, tendo apenas o último, a ameaça à Terra, como a condição sempre requisitada. Já o Pronto Arthur precisa sempre bater as condições para ir elevando o poder do Fantasma Nobre. Mas que aí? A espada foi criada no século V, como aparece escrito, brevemente passada a Arturia, como a Wiki indica. Então, como Arthur foi invocado há 12 mil anos atrás? É simples. A Counter Force é atemporal. Ela pode invocar espíritos heróicos tanto do passado quanto do futuro, e também de outras linhas temporais. Assim como ocorre com o Archa da Rin, cujo é a versão adulta de Shiro Emiya de outra linha temporal. Ainda mais com a Arturia, que fez o contrato por um tempo com o mundo antes de morrer. Pelo menos é o que ocorre na linha temporal de Fate Stay Nights, e Fate Grand Order não se tem certeza, mas como o Arthur era descrito como aquele que busca o Graal, e o mesmo, no My Room, comenta que hoje não tem mais interesse no mesmo, e indica que em Fate Grand Order ele também correu atrás do Calice. Logo, fez um contrato temporário com o mundo naquele tempo. Leve em conta que esta última parte que citei não é confirmada, mas mesmo assim, se ela não tivesse feito o contrato, poderia ter sido invocada normalmente pelo mundo para deter Sephar. Então, mas e o Proto? Ele podia ter sido invocado contra Sephar, não? Não, pois o caso dele é bem específico. Foi uma viagem no tempo que ele fez através da ajuda da Merlin, para o século XXI, diretamente para a Chaldeia. Logo, ele não está diretamente no nosso trono dos heróis. É isso, pessoas. Chegamos ao ponto em que dependerá do decorrer da história para sabermos quem o mundo irá selecionar para ser o Grand Saber em Lost Belt 6. O Proto Arthur está atrás da Besta 6, e já deixou bem claro que esta ameaça chegará ao nosso mundo em algum momento. Como este já derrotou ela duas vezes, não sozinho, mas a espada dele a finalizou. Podemos dizer que, caso tal besta apareça no LB6, a sua ameaça claramente é a Terra. Proto será facilmente selecionado pelo mundo, uma vez que ele mesmo alterou suas skills para ter vantagem sobre a Besta 6. Aliás, este é o motivo dele não ter carisma e matar titãs. Podemos dizer que a Besta aparecerá no Lost Belt 6, 7 ou no capítulo final, pois Romulus, no interludio do próprio Proto Arthur, diz bem claro de forma indireta que a calamidade que o Proto vem esperando virá das estrelas, e isto é uma clara e indireta Cosmos em The Lost Belt. No fim, caso a ameaça seja uma Besta além da 6, ou uma tão grande quanto foi Cephar que quase destruiu a Terra, o mundo facilmente selecionará Arthur e a Pendragon. Enquanto, se for a Besta 6, o mundo facilmente irá escolher alguém já especializado em derrotar tal besta, no caso, apenas o Proto Arthur. Vale lembrar que a Counter Force não tem sentimentos, ela funciona na base da lógica de manter o mundo fora da extinção. Logo, não haveria problema em tornar o Proto um servo com um Centograph de Grand Servant, para evitar a extinção da Terra, uma vez que ele também tem o mesmo objetivo de derrotar a Besta 6. Em minha opinião, a Arturia terá finalmente um tempo de tela. Eu me refiro à original, a Saber, pois ela nunca apareceu na história sendo invocada até hoje. Eu acredito que sim, a Besta 6 aparecerá, mas talvez não no Lost Belt 6. Provavelmente mais pra frente, e o Proto finalmente terá o seu destaque importante como todos esperam desde 2018. Não há como ter certeza. Pode ser que surja um ser do além, forçado, para rodarmos no Gatia, que seja capaz de usar Excalibur, introduzido do nada, sem o menor sentido, pois sabemos que o Arthur é o único capaz de usar tal espada. Vamos ver, não tem como a gente ter certeza, né? Uma vez que a gente tá falando aqui do Naso, onde ele sempre surpreende todo mundo, né? Todo mundo achando que o Gilgamesh ia ser o Grand Archer e tal, mas acabou sendo o Orion. Mas vamos ser sinceros, né? Gilgamesh, ele não tem o que é necessário para se tornar o Grand Archer, mas o Orion, meu amigo, o Orion sim tem, não falta. O Gilgamesh talvez seria um Grand Caster, talvez, eu poderia colocar assim. Ele talvez entraria aí, porque realmente ele tem um ótimo potencial para ser isso, já que já foi mostrado seu verdadeiro potencial em Babilônia. Mas é aquilo, não tem como a gente ter certeza, são coisas que basicamente o mundo escolhe e o mundo é o NASA. Bom, é isso. O que vocês acharam? Digam nos comentários. Quais são as teorias que vocês têm em mente? Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com quem você acha que poderia se interessar pelo assunto. E é isso. É nóis. Valeu! E é isso. E é isso. E é isso. E é isso.